E depois de todo esse susto, um outro caso de queda do bueiro também foi registrado hoje aqui em Maceió, lá no tabuleiro. A pergunta que fica é o seguinte, diante desses casos, como as pessoas podem se proteger de acidentes? A repórter Beatriz Lacerda está ao vivo com a gente, com o Corpo de Bombeiros, inclusive para dar orientações. E eu queria que você trouxesse também informações desse outro caso, né, Bia, porque assim, foi uma senhora de 50 anos, a gente não tem imagens do resgate, mas ela também caiu no bueiro e foi resgatada também com vida ainda bem. E aí, qual é a recomendação do Corpo de Bombeiros, Bia? Olha, já vou falar sobre essas recomendações, mas é muito curioso, né, que num único dia Maceió tem registrado dois casos de vítimas que caíram em bueiros e quase foram sugadas. Então, é por isso que a gente está aqui fazendo esse alerta e estamos justamente com o Corpo de Bombeiros para trazer essas dicas de cuidados. Esse caso que você comentou aí foi sobre uma senhora de 50 anos que também caiu num bueiro lá na rua São Paulo, no tabuleiro do Martins, e quase foi sugada. Só que as pessoas viram a cena quando ela estava pedindo socorro, tentaram puxá-la, ela ainda engoliu muita água tentando sair do bueiro, sendo sugada, foi um momento muito difícil, mas, graças a Deus, conseguiram tirar essa senhora, ela passou um pouco mal, teve alguns ferimentos, arranhões, precisou ser levada para a UPA, mas ainda bem, ela está fora de perigo. Quem está aqui comigo é o tenente Carlos André da Silva, do Corpo de Bombeiros, que participou da ocorrência de resgate dessa jovem de 13 anos que nasceu de novo. Ele acompanhou todo esse processo, o momento em que ela foi achada, e foi um momento emocionante, inclusive para vocês também, do bombeiro, porque era uma surpresa, ninguém sabia qual ia ser o fim dessa história, né, tenente? Isso. Pelo caso, nós já estávamos esperando o pior, né, que a situação era grave. Quando nós fomos ao açude, a quantidade de água que saía da tubulação era muito grande, só que nós não tínhamos certeza se a tubulação era justamente a que estava a criança, né, mas ficou na expectativa, acionamos mais reforço e começamos as verificações. Não foi encontrada e, no decorrer do tempo, a população abriu a caixa de poço de visita, né, que é um tipo de caixa de distribuição de águas pluviais e encontrou a criança. Ela pedindo socorro, né, ouviram os gritos e ela foi resgatada. Agora, eu queria que o senhor falasse sobre essa atenção que todo mundo tem que ter quando está caminhando, especialmente em dia de chuva, né? Aconteceu de duas pessoas caírem hoje. Quais são as dicas, tenente? A principal dica é, se você está num local que esteja alagado e não consiga enxergar o chão, evita aquele local, porque você está correndo um sério risco de ser sugado por uma boca de lobo que esteja aberta ou com a tampa em falso. Se estiver com a tampa em falso, ao pisar, pode abrir mais ainda a boca de lobo e acontecer a sucção. Então, evitar pisar em lugares que você não observa. Você não consegue ver o chão, né? Ver se é seguro onde a pessoa está pisando. Isso. E enxergando o que tem, o que nós chamamos de redemoinho, que é o ato da água, a movimentação que a água faz ao ser sugado pelo buraco da boca de lobo, a pessoa tem que se afastar, porque a força da água pode ocasionar a sucção da pessoa. E, para casos raros como esse, é uma situação difícil de acontecer. É um caso raro. Inclusive, eu estava comentando com você antes que, anos atrás, eu fui para uma ocorrência que a vítima foi sugada pela tubulação de águas pluviais. E nós só encontramos, depois de um dia de trabalho, de 9 horas à tarde, de 18 horas, nós só encontramos a vítima no dia seguinte, em um córrego, quando a água baixou mais, e encontramos a vítima lá, no dia seguinte. Já sem vida, né? Já sem vida. Alguns anos atrás, o senhor mesmo participou de uma ocorrência semelhante, em que a pessoa não conseguiu se resgatar. Isso. Nós usamos máquinas para tirar a tubulação, escavamos o local todinho na direção da tubulação, e não encontramos. Só encontramos no dia seguinte, infelizmente, sem vida. Pois é. Então, realmente, o senhor acredita que foi um milagre também? Isso. Um milagre, e o caso desse, raramente se vê. No caso da senhora, como você falou, ela não chegou a ser sugada totalmente, né? Mas, no caso da criança, ela foi sugada. O rapaz que tentou ajudá-la, não conseguiu, ela segurou nas pernas dele, e acabou não aguentando, e foi sugada pela tubulação. Tá certo. E a desfecho, a gente acabou de ver nessa matéria emocionante das equipes que acompanharam, então, o resgate, momento em que a jovem e a adolescente foi encontrada. Pois é. Vocês viram aí as dicas dos bombeiros. Só pisar onde você está vendo, se é seguro. E se tiver um redemoinho, já se afaste, porque é sinal de risco. Edson. Perfeito, Bia. E é sempre recomendado não passar por locais mais alagados. A gente sabe que isso não dá para ser cumprido em todas as vezes, porque muitas ruas, literalmente, ficam debaixo d'água. Então, você não consegue nem ver, né? Mesmo se você estiver de carro, você não consegue imaginar que ali, de repente, tem um buraco. Então, evite ruas que estejam, de fato, alagadas. A gente sabe que é difícil, ainda mais numa cidade como Maceió, que tem problemas estruturais gravíssimos, e que todo ano a história se repete em vários pontos. Ainda bem que dessa vez, né? Como o Tenente falou, o desfecho foi feliz. Ainda bem, graças a Deus. Obrigado, Bia. Agradeço, Tenente, também pela participação ao vivo aqui no Cidade, tá? Impressionante essa história, né? Eu acredito em Deus, tenho fé. Muitas pessoas que estão me acompanhando também compartilham exatamente dessa fé, e acredito que foi Deus. Foi Deus que salvou a Wellen, que ela possa agora ter o carinho, com certeza, de toda a família. Mas uma história impressionante, né? Impressionante, de fato. E parabéns a todos que participaram desse resgate incrível, né? Milagre. Um milagre hoje aconteceu lá na cidade universitária.